Música Indonésia, 1965 Guy Hamilton é um ambicioso correspondente australiano em sua primeira missão internacional para cobrir os últimos momentos do regime de Sukarno. Lá, Guy recebe a ajuda essencial de Billy Kwan, um fotógrafo anão que faz para ele importantes contatos. Hamilton, não é? Isso mesmo. Billy Kwan. Fiz muito trabalho de filmagem para Potter. Como vai? Pode ser, vai. Billy lhe apresenta a bela Jill Bryant, assessora do adido militar da Embaixada Britânica. Esta é a minha especial amiga, Jill Bryant. Oi. Guy Hamilton. Muito prazer. Seguir a estatus? Ah, eu quero que. O Jakarta é uma cidade em que as perguntas ultrapassam as respostas. Mas uma coisa é certa. A postura desequilibrada de Sukarno entre o Partido Comunista e os militares de direita está ficando mais precária conforme passam as horas. Alguns acontecimentos precedem a queda do ditador e dentro deste contexto, Guy se envolve com Jill. Hamilton e Jill vivem um intenso romance, atormentados somente pela data de retorno dela para Londres. Tido como persona não grata pelo novo regime, Hamilton é agredido em frente à sede do governo e tem a retina deslocada. Parado aí! Parado aí! Eu o mandei parar! Os islâmicos tomam o poder, possibilitando a fuga de Hamilton até o aeroporto, onde a poucas horas da decolagem do avião de Jill, ele a reencontra. Onde está o aeroporto, ele a reencontra.